Esse é meu rio Sida Moraes, por manter aquela forma de Sida Monroe Frequenta uma academia, querem ver? Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio Do Império Portela, Salqueira e Mangueira Esse é meu rio De Tom, Vinícius, Noel e Cartola Esse é meu rio De Martinho, da Vila, Paulinho, da Viola Esse é meu rio Das Mulheres Bonitas Do Chope Gelado Mas que volta fogo E Fláflou pra mim Que é sagrado carnaval É festa e fantasia O lado da samba, poesia O Cristo Redentor Sempre vou louvar Estratégia lá de cima em qualquer lugar E o do mar Gente, Carioca invade onde acontece E onde acontece hoje é aqui, ó Em Copa E peraí, peraí Que eu acho que eu tô vendo Eu tô avistando uma professora ali Hello Uau Grandona Bonitona Acabou de chegar Não foge não, hein Tô vendo uma outra aluna ali Peraí, ó E aí, galera Tudo bem? Sou professora Tati Sou coordenadora aqui da Balance Fitness Acabei de me recompor Vocês viram que a gente fez uma Power Aula de Spinning agora Muito legal E agora é isso Vamos continuar a malhação Gente, o que você tá esperando Que ainda não veio pra cá? Tá preguiçoso, minha mãe Vamos combinar? Peraí que eu tô vendo mais uma aluna ali E ela acabou de sair da Balance Fitness Uau, 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 uau Vamos falar, né? Vamos conversar Malhou pra caramba, né? Sua Muito Aulão Pesadíssimo da Tati Bombando Na melhor academia Balance Fitness Aqui dentro não se para Não se para nunca E a gente vê ali Bontando, tirando Gente, aquela dona da Senhor, é muita coisa Eu fico nervosa aqui Vestido de pintinho Acabei de malhar Meu Deus Dei uma intensoada Me conta do evento de amanhã Que você parece que tá participando também É, o ar livre lá no Parque Elage Vai ter um Power Yoga lá Com lanche Com uma socialização Uma coisa bacana Vai ser ficar em casa No maior sol Entendeu? Dentro da internet lá Enfim Sem nada o que fazer Vai pra lá amanhã Vamos malhar lá E de noite ainda tem um aulão aqui Do Spinning da Balance Que é o Power Power Alguma coisa Race Day É, o tal do Race Day Que é com essas professoras Que enlouquecem a gente, né? É, enlouquecem, enlouquecem Enlouquecem Elas enlouquecem a gente Eu acabei de ganhar esse macacão Escandaló Mira que lindo Adorei Ele veste muito bem Dá uma voltinha Vou dar uma voltinha aqui nesse Uau Uau Olha que escândalo Esse olha de primeira mão Acabou de sair da fábrica, né? Com certeza Esse vai ser uniforme pra amanhã Cida Não, eu já vou Vou dormir até com ele Não mentira, gente A verdade é o seguinte Eu gostei também de uma blusa Vem cá, vamos aqui É linda essa blusa Ah, é a sua Menina Meu Deus Eu vou estar em balance e fitness A verdade é o seguinte, gente É, pra gente malhar A gente tem que estar com uma roupa fresca Agora a gente tá em inverno Tem que estar adequada Pra Ah, deixa eu ver Então pronto Eu tô pronta pra malhar E tem mais cores aqui? Tem Tem várias cores Quem precisar Quem quiser Pode chegar A gente carioca sempre invadindo Aqui os lugares que acontecem Pessoas que acontecem E por acaso Ih, gente E aí, Cidinha Ai, colega de casa Colega de malhação, né De longa data Tudo bom? Mente sã, corpo sã Combinam com aqui a fitness balance É, com certeza A galera daqui já é conhecida, né Como a gente também de longa data Então É A galera já é amiga há muito tempo Então acaba formando uma família E a galera junta pra estar em prol de alguma coisa bacana Qualidade de vida Exercício, saúde faz bem pro corpo Faz bem pra mente Pra gente estimular e motivar as pessoas a fazerem também E a união, assim, das partes Pra uma boa causa Pra saúde é sempre bem-vinda, né Trocar, né Porque a gente vem malha Às vezes não conhece a pessoa E de repente Tem uma oportunidade de se sociabilizar É importante E aqui a balance, né Eu sempre falo Fitness balance, balance fitness É importante que a balance Ela promove isso, né Todo dia, toda hora Quando ela tem uma chancezinha Ela promove E nem todas as academias pensam assim Ah, isso já é antigo A filosofia daqui da galera O pessoal gosta muito de estar aqui Exatamente por causa desse contato Da amizade que Que é de longa data Então Pode vir academia talvez mais nova Com os equipamentos de outro mundo E tudo mais Mas Não tem aquele Não tem aquele calor humano, sabe A pessoa às vezes chega Não fala com ninguém E aqui já é uma coisa característica da academia Que todo mundo se fala Todo mundo é amigo de longa data Então O pessoal não quer sair daqui Por causa da galera O pessoal quer estar junto Quer aproveitar a academia Quer aproveitar o pessoal É bom Você vem pra casa e se diverte É isso aí A gente se diverte, né A gente se diverte Isso aí Tamo junto Valeu Cidinha A pressa Faz com que as pessoas Acabem Não se conhecendo E Você que fica Ah, poxa Olhei A coleguinha Nem conheço Quem está fazendo A bicicleta do lado Boto o colchão Do outro lado E de repente Até você acha uma pessoa Antipática Porque você nem Sabe quem é Mas Se dê A chance De conhecer novas pessoas Se socialize E aqui na Balance Fitness Você acaba conhecendo Pessoas novas Ah Mas Conhecendo mesmo E até Fazendo uma boa amizade Hoje A matéria É contigo O resto O restante Gente carioca No Médio Esforços Diretamente Do Camboja Claro Com o repórter Henrique Valadão Neto E quem abre a matéria Henrique Valadão Pai Sempre nos trazendo O que há de melhor No mundo Gente carioca Na Ásia Apoio cultural Ipanema For Travel O destino certo De uma boa viagem Oi turma Oi gente carioca Gente de todo o Brasil E do mundo inteiro Prosseguimos com a série De programas Gravados em diversos Países da Ásia E depois de apresentarmos Depois de passearmos Nas semanas anteriores Por Dubai E por Singapura Chegamos agora Ao Camboja E nesta primeira parte Da nossa matéria Mostraremos Verdadeiras esculturas As mais belas esculturas Dentro e fora De templos milenares Além de uma árvore Devoradora Ela praticamente Esmaga um templo E outros pontos turísticos Inesquecíveis Tudo isso Num show de edição De imagens Da dupla Gil Sarmento E Priscila Blustein Direção geral De Daniel Chinix A reportagem É de Henrique Valadão Neto Que por coincidência É meu filho Portanto Vem aí A primeira parte De Gente Carioca No Camboja Na Ásia Que é tudo de bom Roda aí Gente Carioca Desembarcou Na cidade de Sienhep No Camboja Para mostrar para vocês O maior complexo religioso Do mundo Angkor Wat Milhares de pessoas Se amontou aqui Em frente a ele Todos os dias Principalmente para ver O nascer do sol Que é muito bonito E a gente vai mostrar Para vocês um pouco Das imagens Dos inúmeros templos Que tem aqui Entre os principais Angkor Wat Tapron Bayon E Barenzai Que é um pouco mais distante São mais ou menos 20 a 30 quilômetros De distância De todo Para percorrer todos os templos Dizem que é necessário Mais de uma semana Para você ter uma noção Melhor para conhecer Todos os templos Mas eles oferecem aqui O small tour Que passa pelos principais Tempos E dura mais ou menos Uns dois dias A gente vai mostrar para vocês Essas imagens E também alguns pontos Turísticos aqui De Sienhep No Camboja Tem gente carioca No Camboja Olha quantas pessoas Aqui se aglomerando Para ver o nascer do sol Esse nascer do sol Que é muito bonito Realmente Aqui esculpida em uma das partes de Angkor Wat Esculpida na parede Temos a figura do rei Surinamaryani Acho que é assim É muito difícil de pronunciar Foi o rei que construiu no século XII Aqui o complexo de Angkor Wat Essa parte aqui ficou polida De tanto que as pessoas encostam E forma esse polimento por fora E agora eles proibiram as pessoas Chegarem perto e encostarem Tem uma rede de proteção aqui Uma corda de isolamento Nessa parte aqui Temos a parede dividida em três fases Em cima é como se eles imaginam o céu O heaven, o paraíso Aqui no meio Como é hoje em dia A vida é hoje em dia E aqui embaixo Seria como eles imaginam o caminho para o inferno Dando continuidade aqui É onde há o julgamento O corre o julgamento Aqui o rei está julgando as pessoas Que vão para o inferno Decidindo quem vai ou não Aqui dá para ver a imagem dele decidindo E aqui do lado O caminho das pessoas que vão para o inferno Aqui o assistente dele Empurrando elas E aqui dá para ver elas caindo Temos agora no tempo de TAPROM Onde foi gravado o filme Tom Raider Estrelado pela Angelina Jolie A árvore parece embolir O templo Eles chamam de árvore estranguladora Tem uma árvore por dentro E nesse caso vem duas por fora Parasitas E elas acabam matando as árvores de dentro Aqui é o templo de Bayum Que fica em Angkor Town Ele foi o último tempo a ser construído No século XIV E ele é muito conhecido Pelas faces que são esculpidas Nas suas pedras Aqui é uma das entradas Mais conhecidas do tempo De Angkor Town Tem gente carioca no Camboja Que maravilha E aí, gostaram? Pois é, no próximo programa Tem a segunda parte De gente carioca no Camboja Na Ásia Que realmente É tudo de bom Até lá turma Valeu Gente carioca na Ásia Apoio cultural Ipanema for Travel O destino certo De uma boa viagem Esse é meu rio